Música Preparativas para a festa da virada no Rio de Janeiro Acidente deixou quatro mortos indeferidos E evasão de área pública por parte de moradores de Brasília Eu sou Gabriel Sousa e o Brasil News está morto Olá, faltando poucos dias para 2012 As cidades se preparam para a festa da virada do ano 24 toneladas de fogos de artifício na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro Darão as boas-vindas a 2012 Em Copacabana, Bete Carvalho, Rappi e Latino são algumas das atrações Em Duque de Caxias, NX Zero é a atração mais esperada da noite Em Brasília, Pedro Paulo e Matheus fará o primeiro show de 2012 A Polícia Militar divulgou nessa quarta o esquema de policiamento Só na praia de Copacabana serão usadas 30 torres de observação Com 10 policiais em cada uma Também haverá policiamento a cavalo e agentes atuando nos bloqueios de trânsito Alguns policiais militares usarão armas não letais Além do policiamento, em Copacabana, 1400 PMs vão atuar nas comunidades pacificadas da cidade O policiamento será reforçado na Ilha do Governador, na Praça do Uó e na Praia da Brisa, na zona oeste do Rio Onde estão previstas shows da virada do ano A região terá 1.094 policiais responsáveis pelo policiamento No Piscinal de Ramos, no subúrbio do Rio, serão instaladas 6 torres de observação 260 policiais farão patrulhamento a pé na região Nossa, eu acho que vai ser perfeito Muito, muito lindo aqui Em Brasília, os moradores estão invadindo com a grade das casas da área pública E empurrando crianças e pedestres para o meio da rua Em Brasília, esta cena já é mais que comum Em muitas quadras residenciais da cidade, não se sabe qual o limite de área pública Isso porque os moradores colocam as grades das casas onde bem entendem E o calçamento vai só diminuindo Esta casa, além de grades, tem pilastras de concreto e materiais de construção O que indica que a obra ainda não acabou Nesta rua, na cidade de Itaguatinga, mais de 7 casas tem a grade para a frente do imóvel O que é invasão de área pública Quem sofre são as crianças Antes a gente brincava de muitas coisas Agora que puxamos as grades, a gente não fica quase de nada E sem graça brincar Você acha que fica ruim para brincar? Fica! E quando não são os puxados, o que atrapalha são os contêineres Que ficam bem no caminho, atrapalhando a passagem dos pedestres Eu acho meio ruim, as crianças ficam sem lugar para brincar Os pedestres ficam sem lugar para passar E assim fica desconfortável O que mais que ela perguntou? Não sei Segundo a administração da cidade, a responsabilidade é da GFIS Que por sua vez afirmam fazer fiscalizações rotineiramente Uma sucuri de 5 metros foi encontrada em Goiânia ontem Uma sucuri de aproximadamente 5 metros foi capturada na noite desta terça Na Geosa de 40, zona rural de Aragoiânia, região metropolitana de Goiânia O animal estava nas proximidades da barreira da polícia militar No quilômetro 18 da rodovia Um motorista que passava pelo local viu a cobra na rodovia e chamou a PM De acordo com o cabo Célio Antônio Ferreira Enquanto esperavam os bombeiros para capturar o animal, ele fugiu para o mato O animal foi levado para o 8º Batalhão dos Bombeiros no Parque Amazônia, em Goiânia De acordo com o sargento, a cobra não apresenta ferimentos E deve ser encaminhada ao centro de triagem de animais silvestres Um acidente de ônibus nesta madrugada em São Paulo deixou 4 mortos O acidente foi nesta madrugada na Regis Bittencun, em São Paulo Este ônibus que seguia para Florianópolis tentou uma outra passagem Quando se deparou com uma carreta e acabou tombando Deixando 4 mortos e 15 feridos Duas pistas ficaram interditadas Vários feridos estão internados em estado grave E o Brasil News de hoje fica por aqui Mostra o site da sua audiência A gente volta a se encontrar na próxima edição Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho